E agora a cobrança de foco do Renato Cajá fez o levantamento pra área E o Atro marca o pênalti Autorizado Vai pra bola, Louco Abreu, perna esquerda, Cavadinha, pegou o Diego Cavalieri Foi pra Cavadinha de novo E já tá meio marcada, né, pro Louco Abreu Olha aí o Louco Abreu, vamos rever A cobrança, olha só, ele vai pra bola Levanta muita areia, olha só Levantou a caula, ele bateu muito no chão ali também, né